Olá, galera! Tudo bem com vocês? 3RC mais uma vez com você. Agora com a Cacauzinha junto, dando uma força para o canal. Porque até ela sabe, quase que estamos nos 500 inscritos. Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Não esqueça de comentar e compartilhar com seus amiguinhos. Se você não gosta de carrinhos, talvez os outros gostem. Ok? A trilha está legal, hein? Foi uma trilha brava, quase caí do precipício. Mas Deus estava junto e não deixou. Beleza? Vamos para a vinheta e depois vamos para o vídeo. Certo, Cacau? Certo, Cacauzinha. E até. Beijo a todos. Vamos para o vídeo. É, isso aí. E aí E aí Tchau, Cacauzinha. 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 Olá galera, estamos aqui de volta no Trilhas RC, para você sempre. A savana vai começar a provar que a coisa não é fraca não. Essa trilha é cheia de morro, cheia de obstáculos difíceis. Olha aí, já começou bem, a savana não é fraca não, ela vai com tudo mesmo galera. Olha só, aliás, se você não for inscrito, por favor inscreva-se, precisamos chegar no 500. Vamos lá savana, força garota. Garota para que é savana né? Chega de morro, vamos lá, vamos lá, não pode parar, vamos nessa. Olha lá pessoal, quem vem lá embaixo, olha a subida como não é fraca não. É o jipão, ele vem com tudo, já enfrenta o obstáculo aí ó, passou bonito hein. Esse cara não é fraco não. Lá vem a savana, toda nervosa, subi no morro. Olha que a coisa tá feia, olha aí ó, mas aí não tem conversa, ela vai mesmo. Ela desliza, vai muito bem, vai um pau só, essa é a savana. Beleza. Beleza. Beleza, vai bonito, vai desliza, não vê? Você é menor, você é bom, tá passando para todos os lados, todos os obstáculos que aparecem. E é subida, não é fácil não. Agora vamos dar uma descidinha aí né, depois tem outra subida na frente. Já vem louco babando a savana, haha, olha a subida garotada, olha lá, vamos lá. Ixi, já tá enroscando lá hein, mas ela vai. Ela vai pra lá, pra cá e vai, volta. É, não é fácil não, essa trilha é brava. Olha só a savana, isso, olha, força minha filha. Aê, vamos, vamos. Ih, rapaz, tração nas quatro aí, a reduzida. Dá um bloco aí, vai, ai, 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 foi mesmo. Ha, ha, ha. Dá um bloco aí, vai, ai, 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 ai. É, mais uma subida do Chipão. A Angra vem babando, é, pelas beiradas, é, um diz o outro, pegando o caminho melhor. É, vamos lá, tá passando legal. Aí, pessoal. Ó, ó quem vem lá, lá embaixo, vai subindo, como quem não quer nada, a savana. Ela vem lambendo ali, é, um mato. Ela já até come um pouquinho de, é, de grama, mas vai indo. Ó, tá numa reduzida danada, toda bloqueada, pra subir o danado do morro. Bora, mas desse dia, fica mais fácil, né? Olha, quem vem atrás é o Chipão, Robicão, o Angra, sossegado, tranquilo. É, isso aí. E a Savaninha continua nervosa. Também vai deslizando, agora uma descidinha gostosa. Não vem, não é, pra relaxar. E pá, ai, 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 ai. Vamos lá, Savaninha, sai dessa. Vai pra trás, vai pra frente, é isso aí, está bloqueada. Vamos lá, isso aí, reduzida. Puxa, agora relaxa e desce, o bolo, essa trilha não é fraca, não, tá difícil, mas vamos nela. Então, pessoal, esses carrinhos não são fracos, não. No caso do Jeep, por exemplo, ele tem um sistema, que você usa o controle para que isso aconteça, pra ele não deslizar na descida. É, é um modo de segurança. Isso é muito legal, para que ele não tombe e não quebre. Isso é muito importante. Pessoal, muita calma nessa hora. Lá vem a Savana. Tem uma pedra. Cuidado, se ela escorregar ali, vai parar no buraco. Vai lá embaixo. Vai por calma. Contornando. Epa, dá uma pedra. Isso, volta. Vai. Isso. Pá. E a coisa é feia. Saiu-se muito bem, Savaninha. Parabéns. Ei, caramba, ela veio um Jeep. É o mesmo trajeto. Vai atrás do outro. O que um faz, o outro tem que fazer. Vamos lá, Jeep. Fala com calma. Aê, essa pedra é muito lisa. Não estou chovendo por aqui e a coisa não está fácil. Muito bem. Opa, saiu da pedra. Ha, ha, garotão. Vai em frente. Isso, cuidado com essas folhas que desliza nelas. Vai em frente. Parabéns, Jeep. Beleza. E aí, galera, estamos chegando ao fim de mais um Trilhas RC. Aliás, Trilhas RC sempre tem uma história nova para você. Espero que tenham gostado, curtido. E não esqueçam de dar o like e compartilhar com a galera. E quem for inscrito, por favor, inscreva-se. Vamos chegar nos 500? Vamos. Não paga nada. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, Jacuzinho. Tudo bem? Tudo bem? O João Marque vai falar com você depois, tá? Olha, você... Jacu, você se inscreva no canal Trilhas RC, tá bom? E vai ficar tudo legal, hein? Eu não sei o que eles estão passando não. Hahahaha